Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinhos pulando na cama Um macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nem um macaquinhos pulando na cama Nem um macaquinho pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Coloque esses macacos de volta no colchão Mamãe ligou pro médico e ele disse Perto de casa tem um gato Tam, tam, taram, taram, taram Procurando por um rato Tam, tam, taram, taram, taram Fica no lixo a remexer Tam, tam, taram, taram, taram Pra encontrar o que comer Larará Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Não precisa ser malvado Mas na hora da comida Ratos são uma delícia Um ano se passou Tam, tam, taram, taram, taram Senhor gato se casou Tam, tam, taram, taram, taram Agora são oito gatinhos Tam, tam, taram, taram, taram Querendo comer ratinhos Querendo comer ratinhos Fica no lixo a remexer Fica no lixo a remexer Tam, tam, taram, taram, taram Pra encontrar o que comer Larará Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida Ratos são uma delícia Um ano se passou Um ano se passou Tam, tam, taram, taram, taram Senhor gato se casou Tam, tam, taram, taram, taram Agora são oito gatinhos Tam, tam, taram, taram, taram O gato papai virou E bonzinho ele ficou